Ó, tô no meu quarto de novo, ainda é verão, ainda tá quente pra caramba Ó, mas que música é essa? Parece que o sorveteiro está passando pela rua mais uma vez Mas quando eu abrir essa janela, eu vou conseguir o meu sorvete? Ei, não brinca comigo, me dá logo o sorvete Oi Jota, você vai vir brincar? Ah, os meninos estão no esconderijo secreto Meu irmão me disse que ele tem alguma coisa pra me dizer Bom, isso parece ser bem bobo Você não sabe que... Ah lá, não, olha lá o jagunço de novo Ô filha da mãe, eu só queria um sorvete de flocos, caramba Para de congelar as pessoas No vídeo de hoje, a gente vai jogar Ice Scream 2 O dia seguinte É o mesmo esquema do outro jogo Eu preciso lá embaixo salvar a nova criança que foi sequestrada Dessa vez esse menino tapado desenvolveu massa encefálica E aprendeu a descer as escadas da própria casa? Não! O idiota vai pegar a coberta da cama Vai amarrar na janela Pra poder descer lá pra fora Ou seja, esse moleque continuou tão burro como sempre Ah, e olha o que a gente tem aqui do lado da nossa cama O liquidificador que a gente ganhou do menino que foi sequestrado no Ice Scream 1 O prêmio de jogo mais idiota que eu já vi na minha vida Mas olha que interessante Do lado do liquidificador a gente tem uma foto minha com os meus amigos Se vocês observarem bem À esquerda a gente tem o menino que foi sequestrado no primeiro jogo E à direita a gente tem a menina que foi sequestrada agora E pelo que deu pra ver pela história Eles são irmãos Vamos lá galera A gente tem uma nova tonta pra poder salvar Desce as escadas Esconde na casinha do cachorro Eu vou pegar algumas crianças hoje Eu estou procurando pela van Eu vou encontrar algumas novas crianças gordas E vou me divertir fazendo sorvete Fazer sorvete você quer? Mas vender que é bom pra mim que tá morrendo de calor? Você não quer não né o seu tapado Aí de novo galera Ele deixa cair o mapa dele Que a gente vai utilizar na parte de trás da van Pra poder viajar pras localidades do Ice Scream 2 Então a gente abre a porta Coloca aqui E olha a menina congelada galera E olha quem tá aqui galera A menina tá congeladaça Ô filho Relaxa que já já eu te tiro daí viu Porque comer sorvete que é bom né Tipo de biribas Aí obviamente no Ice Scream 2 a gente tem novas localidades Nós temos o cinema O bairro O circo E por último o cemitério Eu vou ter que ir no cemitério? Tem fantasma vendendo paleta mexicana agora? Vamos começar primeiramente indo no cinema Março de 1954 Eu não entendo Por que eu sou tão diferente dos outros Na verdade eu não como tanto pra ser tão gordo Sim eu recentemente provei um dos solventes especiais do papai Mas foi só uma vez Por que eu sou tão diferente? Eu não quero ser assim Aí galera Chegamos no cinema Então simbora ver um avatar Dois Ah mano eu só queria um picolé de brigadeiro Parece que aqui no cinema Eu preciso pegar no porta-mala dos carros Uma chave de fenda E procurar por um perfume Perfume? Que que eu vou fazer com perfume? Pelo menos a morena vai gostar Ah mano você tá de brincadeira Eu acabei de começar E o camper já tá vindo pra cima de mim Ô fia da mãe Dá o fora, dá o fora, dá o fora daqui Então a parada vai ser o seguinte A gente tem que ir de porta-mala em porta-mala Caçando a chave de fenda e o perfume E no caso eu encontrei um unicórnio de pelúcia Que carniça viu? Vamos ver esse porta-mala Porcaria nenhuma Opa O que que é isso aqui? Eu achei um picles Dá pra fazer sorvete de picles? Opa Achei a caixa de ferramentas Aí vocês sabem como é que funciona né galera A gente pega a chave de fenda A gente só pode carregar um item por vez Não sei porquê Sendo que o moleque tem duas mãos Tá me caçando né ô Cabeça de tapioca Aí a gente corre aqui pra van E taca aqui dentro o nosso item novo E aqui a gente encontrou o perfume Boa Joga aqui dentro Será que tem mais? Ah caramba Campecilha da mãe Vem que susto bicho Você quer matar? Você mata Mas me dá um sorvete primeiro Corre 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 Vamos dar o fora daqui galera Dessa vez Vamos para o circo Chegamos no circo Olha Já viram isso? Carro de sorvete dando drift Cadê o camper? Cadê o camper? Eu tô de olho no céu Filha da mãe Ah já tá aqui Tá tocando musiquinha Tá aqui Cadê? Cadê ele? Eu não tô vendo ele Mas tá tocando a musiquinha do bicho me perseguindo Ah tá ali ó Tá ali velho Cabeça de tapioca Cabeça aí parece uma jaca gigante Ah aí galera Vai ele ó Isso Vai embora Vai Vai ver esse ingrediente especial Você fazer sorvete lá na casa do caramba Ó tem uma escada aqui Com a porta Dá pra abrir essa porta? Não A carniça trancada E aqui dentro do circo hein? Será que tem alguma coisa? Se eu não me engano tem um jeito da gente passar ali pra Ah Tá dizendo tudo Filha da mãe Oba Voltamos pro galpão dele Fomos capturados Olha Agora a gente consegue ver melhor o nosso personagem Ó Aqui tem um alicate Ih O filha da mãe Não tá deitado na rede dele Ó amigão Tá tarde da noite Larga de ser vagabundo E vai dormir Você tem que trabalhar C da manhã Quem é que vai pagar as contas dessa casa? Ó Tem uma porta aqui atrás Mas tá trancada também Ah Tem uma chave da porta de emergência Então aqui tem a porta de emergência A gente abre Aí ó Eu vou levar esse alicate comigo Eu não sei se ele vai Ah não Não Pera aí Pera aí Pera aí Não Essa altura é melhor a gente começar de novo né Pega o perfume Pega a chave de fenda Dá olendo Cabeça gigante Opa Temos uma lojinha aqui Que deve abrir Tem uma pessoa ali dentro Um amigo meu tá ali velho Dá pra abrir isso aqui? Apenas aqueles que tem seu cartão de identificação Podem entrar aqui Ah é os meus amigos velho Ó o menino que foi sequestrado no primeiro jogo Ó rapaziada Abrei pra mim lá Sem mão de vaca Se é cabeça vai aparecer aqui a qualquer momento Ah lá Vem eu falei que ele ia aparecer Caramba Abre aí pelo amor de Deus Eles não vão abrir É isso que dá Você se mata Pra salvar o moleque no primeiro jogo E agora ele te deixa trancado fora de casa Pra ser pego pelo satanás Do sorvete Ó dá pra subir essa escada Dá Ah uma porta aqui Finalmente Vamos ver se tem alguma coisa aqui de útil Tem poucair nenhuma Dá pra abrir essa porta É uma casa É uma casa? É a casa da uma véia Ah mentira Ah não véi Não, 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 não Não, sai Você vai ver moleque ingrato caramba Da próxima vez eu vou deixar você virar Sorvete pistache Eu odeio sorvete pistache Vamos voltar pra casa galera Vamos continuar explorando a casa da véia O que eu tô fazendo aqui eu não faço a menor ideia Opa achei um cabide Que diabos eu vou fazer com cabide Vocês perceberam que esse jogo só tem item estranho Ah eu posso olhar essa lixeira Será que tem alguma coisa especial aqui? Melhor ir rápido Vai rápido Você não encontrou nada de interessante Mas pera Tem outras lixeiras Vamos continuar olhando Provavelmente tem algum item importante numa delas Igual foi no primeiro Ice Scream Ou sei lá Às vezes é só um resto de cheeseburger Vai que o moleque tá varado de fome Opa achei um passe especial Pelas dicas parece ser alguma coisa Olha o cabeçudo ali Sai fora Vem pro beco Eu acho que é pro circo isso aqui em galera Ai galera Olha 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 Para de cabeça e criança E vai trabalhar seu vagabundo Tem sorvete pra vender não? Eu tô querendo comprar Vem 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 seu trouxa Vem Olé meu parceiro Tô dando fora Onde será que eu uso esse ingresso? Será que é nessa bilheteria aqui? Bom aparentemente não Será que é alguma coisa aqui dentro? Eu também não faço A menor ideia Não eu consegui entrar aqui dentro galera Oh Mas vocês são os filha da mãe hein Eu quase morrendo lá fora E vocês dois paradão aqui igual Plasta Sei lá Acabei de inventar esse xingamento Então a gente tem aquele personagem Que foi sequestrado no primeiro jogo Que é o Charlie E nós temos também O Mike Que também é o nosso amigo Porque a gente viu ele no porta retrato Bem vindo ao esconderijo secreto Eu sou o rei Ah é Charlie Mas você tá no esconderijo secreto? Me explica uma coisa Que esconderijo secreto é esse? Que tem literalmente Uma porta de vidro Bem na entrada E aí Jay Eu tenho um item raro Que eu encontrei ali Com certeza você sabe O que fazer com ele Se você me trazer Algo bonito Eu irei te dar Irmão Deixa eu te explicar uma coisa Tem um psicopata solta Só esperando Isso aqui Pra pegar a gente E transformar em sorvete Pistágio Não pistágio não Que é muito ruim Então não tá na hora De ficar fazendo escambo não Me dá esse item logo Será que tá aqui fora? Eu acho que tá safe sair rapaziada É rapaziada Brigadão por nada viu? Será que aqui dentro dessa casa Ainda tem mais alguma coisa? Ó Tem o quarto da senhora Da véia Por algum motivo Ela tem uma foto do ratinho Dentro do quarto E aqui A gente tem um banheiro Aqui também não tem porcaria nenhuma Pelo menos a privada tá limpa Ah Eu posso vasculhar a lata da véia O que é isso aqui? Comida de gato? Tá Se eu posso pegar É porque é útil Ô homem Ele Ô homem Ele Sobe essas escadas Será que tem alguma coisa importante Aqui em cima? Provavelmente não Bom Como eu não vi gato nenhum Até agora Eu vou simplesmente Tacar esse item novo Aqui na frente Da nossa Isso aqui parece muito Uma ambulância Eu descobri pra que serve Esse cabide rapaziada O bagulho é muito doido Sabe o terceiro andar Da casa da véia Que eu achei que não tinha nada? Então Eu vou usar esse cabide Literalmente De tirolesa Mano Eu venho nesse cabo Aqui ó E aí ó No momento certo Pau Eu consigo passar por cima Da atenda Meu Deus Regacei a atenda do circo Ó palhaço Não apagar o conserto não hein Ah então Aqui eu tô na parte Que eu não consegui acessar antes E agora o que eu faço hein Ah dá pra empurrar esse vagão E aqui a gente tem um bueiro Ah mano Pelo amor de Deus Lá vou eu pro esgoto de novo Bagulho nojento Olha Cheiro de gambá Morto Putrefado Que tá aqui debaixo A catinha tá tão forte Que os pelos do meu nariz Já tá queimando Aqui nós temos uma porta Que eu não posso abrir Tem um portão aqui Que eu consigo passar Ah É pra cá que eu tenho que vir Ô delícia Olha Andando num túnel No meio do esgoto Pouco nojento Mas acho que a gente vai sair Do outro lado do circo hein Ó tem uma porta aqui Ah A gente saiu em uma das construções Do circo Tá Aqui tem uma trava A gente pode destravar ela Agora a gente pode abrir essa porta Mas tem mais alguma coisa aqui de útil Ah Aqui debaixo tem um armário Parece que tem um botijão de gás Ah Inclusive eu tenho que pegar o botijão de gás Já sei Ele tá preso por parafuso Lembra da chave de fenda Que a gente pegou no porta-malas do carro Tem que trazer pra cá Então vamos abrir essa porta Tomara que o Cabeçudo não esteja de camper Vou jogar o cabide aqui dentro de novo Pegar a chave de fenda Estranhamente esse cara sumiu E se ele sumiu Isso é péssimo Mas vamos voltar aqui dentro Fechar a porta por precaução Desce aqui E vamos liberar os parafusos Pra gente poder pegar Aê galera Botijão de gás Boa O que eu vou fazer com esse botijão Eu não faço a menor ideia Eu espero que seja pra poder cozinhar a janta Tô varado em fome Ah galera Por falar nisso A gente tem esse perfume Será que esse é o item bonito Que o Mike quer? Pô eu gostaria de receber um perfume Aê Mike Esse perfume serve? Muito legal Ah sim Eu posso fazer uma coisa com isso Ah em troca ele me deu essa maçaneta dourada Obrigado Pô tô felizão Uma maçaneta de porta Agora eu pensei da gente ir para o olho do furacão Vamos no galpão pra pegar aquele alicate que a gente tinha visto no começo do jogo Nós estamos literalmente indo pro esconderijo do satanás cabeçudo Ô meu Deus do céu Nós estamos muito lascados Mano aqui essa área é minúscula O cara vai ver a gente o tempo todo Olha ali galera Olha ali ó Opa tem um alçapão debaixo da rede dele Você precisa cortar o fio pra abrir Cortar o fio mano É só alicate Minha nossa senhora o problema A área é muito pequena velho Ele vai me pegar Tá aqui o homem tá aqui Ah ele entrou ali dentro ó Ele entrou galera O alicate tá naquele armário vermelho ali A gente tem que dar um jeito de conseguir pegar ele Se esse camper do caramba sai daí Você não tem sorvete pra vender na vizinhança não filha da mãe Vai embora Calma Também não precisa chegar tão perto não Isso 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 Vai embora vai embora vai embora vai embora Sonda aqui Beleza Abre a porta rápido Vamos vasculhar galera Vamos vasculhar rápido Ah tá aqui ó Tá na caixa de ferramentas ó Ai Ele tá aqui Ai Ele pegou Ah covardia Tá vamos fazer o seguinte O alicate já tá aqui Beleza Agora A gente precisa encontrar uma chave pra poder abrir a porta Tá aqui ó Chave da porta de emergência Mas a gente tem que ter certeza Que é seguro sair Então vamos esperar ele passar por esse lado da casa E aí a gente abre esse lado da casa Aqui ó Aqui ó Beleza galera Passou aqui Rápido Abre a porta Beleza E pega o alicate Pega o alicate O alicate desce naquela porta galera Com certeza Ó ele tá bem ali A gente pode vir aqui na mocada rápido ó Corta Corta Beleza Cortamos Cadê ele Não tá aqui não Eu achei um par de velas Beleza Peguei vela Peguei as velas O que eu vou fazer com isso Provavelmente é no cemitério Ai meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Corre Abre a porta Taca aqui dentro Meu Deus do céu Essa ambulância tá cheia de coisa Por precaução Eu acho que eu vou levar o alicate também hein Vamos pro cemitério Galera Simbora pro cemitério Chegamos galera Cemitério Tério 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 É agora que a gente encontra o capiroto de vez De cara Eu já vou pegar essas velas Que eu com certeza vou precisar pra cá Mas é certeza absoluta Olha mano A foto da veia de novo Parece que o gato Tá observando a lápte dessa mulher Ah tem um gato ali em cima da árvore Comida de gato Será que essa veia É parente do Cabeça de sorvete Ah olha pra essa lápte galera É literalmente do ice cream Pai Ah não véi O homem foi prestar condolência Eu não percebi Tá é agora Como é que eu saio dessa jossa Ah eu tenho que sair pelo telhado Mas que beleza viu Eu posso empurrar essa caixa Ah entendi Eu consigo sair aqui por cima Caraca Moleque é vândalo em gostei Olha o tapadão dormindo É isso aí meu parceiro Fica dormindo mesmo Se não é eu que vou te apagar no soco Vambora Vambora Galera Vamos dar o fora daqui Simbora pro cemitério de novo Vamos tentar botar a porcaria da vela mais uma vez Vai ficar de olho no cabeça de tapioca Ele tá ali galera Cadê a lápte do ice cream pie Ah a gente consegue dar a volta Tem uma porta aqui Boa Vai ser mais fácil de fugir dele Eu passei em mim Você pode dar o fordê Obrigado Ah meu Deus Sevo nas canelas Vem 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 Segue aqui tio Vem pra cá Eu tô aqui Aí galera Agora é correr Vambora Agora galera Agora 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 Pega a vela Coloca aqui Ah Tem um fósforo aqui do lado Pai Você foi minha única família Eu nunca conheci minha mãe Mas isso nunca importou pra mim Você e eu éramos um ótimo time Eu sempre quis ser um vendedor de sorvete famoso como você Eu queria que você tivesse mais tempo comigo como criança Eu tive tantos problemas na escola Agora eu sou mais velho E posso cuidar muito bem de mim Todos recebem o que eles merecem um dia Não é mesmo? Pai Ah então agora a gente tá começando a conhecer um pouco mais da história do cabeçudo Eu não tô nem aí porque eu só queria que ele me vendesse sorvete Ó eu não sei o que eu tenho que fazer com esse cac de fósforo Vou só tacar aqui dentro E vamos pegar a comida pra gato Porque lembra que tem um gato em cima da lápide da véia? Xanin, Xanin Desce aí meu parceirinho Beleza Coloquei a comida na lápide O gato tá pulando Eu posso pegar o gato? Eu posso pegar o gato véio Ô gracinha Ô meu parceirinho Queria fazer cafuné nocei Mas não tem tempo não O que que eu tenho que fazer com esse gato mano? Ih lascou o bicho vindo Vamos correr Xanin Corre É ser nas canelas Se não ele pegar a gente no melhor desse jeito fofo Pelo amor de Deus Você é muito fofinho gatinho Parece que eu tenho que pegar esse gato E levar ele pro cinema Não rapaziada Eu não vou ver filme com gato pombas Então vem rápido Vem rápido Vem rápido Clica no cinema Que parece que tem uma casa aqui Que é acessível Eu acho que é essa aqui ó A gente abre E a gente vai trocar um gato Por um despertador de gato Por que que eu vou fazer isso? Eu não faço a menor ideia Xanin Se esconde aí que o cabelo de tapioca tá vindo Você vai mexer com meu gatinho Não é uma filha da mãe Isso Vem trouxão Vem É pra cá que eu quero que você venha mesmo Aí a gente corre de volta pra ambulância Eu sei que isso aqui não é ambulância Eu sei Aí a gente volta pro cemitério Abril de 1954 O que você tá chorando garotinho? Você sabe por que? Sim é verdade Você e eu somos a mesma pessoa Tá certo? Mas o problema é Eu vejo você sentado ali Tão pequeno Tão sem esperança Às vezes Eu esqueço que eu fui assim Sim Você tem que se lembrar Aqueles insultos Aquelas brigas Todas aquelas crianças sujas e imundas Eu odeio elas Eu odeio elas Eu odeio muito elas Não 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 Tenha calma Se dedique ao seu trabalho E ganhe o máximo de dinheiro possível Saia daquela escola infernal Não é bom pra você, garoto Não fique pra baixo Eventualmente você vai seguir em frente Eu prometo Peço meu pai por ajuda Não Ele não vai te escutar Ele esconde um monte de segredos que você terá que descobrir depois Você vai ver Você vai se tornar um grande vendedor de sorvete como ele Marque minhas palavras Você vai descobrir como obter vingança Vendendo sorvete? Não Congelando criança Que que custava me arrumar? Um sorvetinho E podia ser de morango Eu nem gosto de sorvete de morango Uma carta de sua mãe Ela finalmente irá algo importante Então preste atenção, garoto Você vai se sair bem Tamo de volta no cemitério E a parada é o seguinte Parece que eu preciso pegar três itens que tão aqui Pra gente meio que montar uma bomba Sim Uma bomba com botijão de gás no cemitério Ah, se esse homem der sossego, né? Tá vendo essa rachadura na parede? Eu tenho que colocar o botijão aqui na coluna Eu amo ele, eu amo ele, mano Eu amo ele Rap, rap, rap Aí eu venho aqui Pego o despertador Coloco no botijão Ai, caramba, véi Ah, mentira Ah, que ódio Nós chegamos tão perto que quase que o homem dá um beijo na boca E por último, a gente pega o fósforo Pra mandar tudo pros ares Peraí, parceirinha Já já eu te tiro daí Para de falar na minha cabeça Um segundo, por favor Aí, galera, aí, galera Ótimo Você botou a caixa de fósforos Foge, foge, foge Vai explodir tudo Nossa senhora Ah, quando o padre ficar sabendo dessa bagunça Ah, não Não Ô, mas que bicho desgracento Ô, meu Deus do céu Lá vamos nós de novo Opa, e sim, meu parceiro Eu achei o martelo Agora sim, eu e esse sorveteiro de satanás Vamos ter uma conversinha Vamos empurrar essa caixa Sobe aqui de novo Arrebenta essa talba de madeira Ó, ele tá ali, hein Ele tá ali, hein, galera Ó, como tá atrás de mim Ó, acho que ele vai dormir, hein Acho que ele vai dormir Isso, isso Vai dormir, vai Pega no sono mesmo Vamos voltar pro cemitério, galera Lá dentro, eu tenho quase certeza Que a gente vai usar a maçaneta Porque é o único item Que a gente não usou até agora Só que a gente tem que tomar muito cuidado Pra não ser pego pelo que absurdo Ah, eu adoro isso, mano Faço a menor ideia Onde é que ele tá Ele não tá na igreja Tá, beleza Tem uma flor aqui Opa, tem uma porta aqui Beleza Sabia, mano Eu sabia, velho A chave A chave da gaiola da menina É só a gente dar o fora daqui agora Cuidado, mano Cuidado Ah, não Mentira Ele não tava ali não, velho Não Eu vou ter que fazer tudo de novo Mentira, mano Ele não tava, velho Pode, Sullivan A receita da felicidade está ao alcance de todos Mano, não Não, velho Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, velho E termina comigo congelado na geladeira Eu vou ter que jogar o jogo de novo Ele não tava ali, velho Deu pra ver pela câmera Nossa, eu não acredito, velho Eu não acredito Vamos explodir essa caçarola de novo Vai, vai, vai Manda pros ares Manda pros ares, meu parceiro Boa, meu garoto Ó, o bicho tá ali, ó Vem, 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 vem Eu preciso ir na ambulância de novo Dessa vez eu vou dar o fora daqui, ó Filha da mãe Pra baixo, pra baixo, pra baixo Boa Cadê a ambulância, ambulância Rápido, rápido, rápido Entra aqui dentro Pega a maçaneta Ele passando, galera Vambora, vambora, vambora Rápido, rápido Minha nossa senhora Rápido, muito rápido Abre aqui Pega a chave Quer saber? Eu acho que é melhor A gente esperar ele vir nessa direção Você vê que não Vai dar certo não Foge, foge, foge Só foge Cadê ele, mano? Cadê ele? Ele tá ali, ó Tá ali, galera Boa, boa, boa Vamos dar a volta E dar o fora daqui Agora a gente se consagra Abaixa Corre, 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 corre Vai A gente deve ter que voltar pra casa Igual na primeira vez Não tem a casa? Ah, não Aqui, ó Bairro Não Eu não posso Se eu pular com a avan em movimento Eu vou me machucar Charlie? Charlie? Essa é a Liz, sua irmã? Sim, é ela Como ela foi parar aqui? Eu não entendo como isso pode ter acontecido Espera, Liz Ei Como vai, Liz? Eu te amo desde o primeiro dia que eu te vi Eu espero que você sinta o mesmo Você me ama? Sim ou não Assinado Mike Ah, que maravilha No primeiro jogo a gente consegue o liquidificador E no segundo a gente consegue uma cesta de ovos com a caixa de leite Eu acho que até o final da série do Ice Cream A gente vai fazer o nosso próprio sorvete Provavelmente no Ice Cream 3 a gente consegue ganhar um saco de açúcar Mas muito interessante esse final, hein, galera A gente infelizmente não conseguiu salvar a Liz ainda E o perfume que o Mike tanto queria era pra presentear a Liz porque ele gosta dela Vocês querem que eu jogue o Ice Cream 3 pra saber se a gente vai conseguir salvar ela? Se o Mike vai ficar com ela? Caso vocês queiram, deixa bastante like nesse vídeo e comenta aí debaixo que você quer mais Agora, se não me licença, eu vou lhe bater um ovo com um leitinho no liquidificador Pra fazer meu próprio sorvete Falou, rapaziada Tamo junto Tchau pra vocês